A primeira ocorrência foi na estrada Edgar Pires de Castro, no bairro Lajeado. Três homens foram encontrados mortos a tiros. As vítimas estavam caídas no chão próximas a um carro. Segundo a polícia, o trio foi retirado do veículo e executado. Até o momento, apenas uma das vítimas foi identificada, um jovem de 22 anos que não tinha antecedentes criminais. Horas depois, outro crime foi registrado na zona sul da capital. Um homem foi morto com pedradas na cabeça. Segundo a Brigada Militar, a vítima foi agredida várias vezes. A motivação ainda é desconhecida. Até agora, ninguém foi preso. O caso é investigado pela Polícia Civil.